Parece fantástico, esse mundo fantástico A ilusão que prende a sua mente, te faz aparecer no fantástico O topo às vezes é só miragem, e sempre o que oferece te entrega Muitos que embarcaram na viagem, tá amarcando mais de 10 deitado na jega Parece fantástico, esse mundo fantástico A ilusão que prende a sua mente, te faz aparecer no fantástico O topo às vezes é só miragem, e sempre o que oferece te entrega Muitos que embarcaram na viagem, tá amarcando mais de 10 deitado na jega O sonho dos moleque, não só dos moleque, é chegar no topo e chegar de nave Encostar no bar, todo mundo olhando, os alto-falante explodindo os graves O sonho é ser destaque, ser cantor ou craque Quando o sonho móia é biqueiro ou vender craque Assim como de jogador, a carreira é cuita Chegar nos 25, chegar preso e não na rua Na luta pelo topo vale tudo, mata ou morrer Muitos entraram nessa e viraram notícia de capa de jornal policial O sonho da Hornet, muitos não conseguiram comprar em Honda Biz O crime que seduz, promete uma Mercedes Rolê em Guaratuba, peão de jet ski Entraram de cabeça, sem dúvida nenhuma Que seriam felizes, vida bela Nem praia, nem nave, nem jet, nem iate É ele e mais quatro dividindo uma cela Se nada justifica o mano entrar pro crime As consequências não apagarão Se na hora da ação tava pique talibã Imagina só o filme algemado no camburão Aí lembrar do filho e da família Não falo isso pra pesar a mente do ladrão Mas não posso me calar e deixar de te falar Que o topo é fascinante, mas as vezes é ilusão O tiozinho quer o topo Seis horas da manhã Tá no ponto esperando o busão A tiazinha quer o topo De forma honesta esfregando o porcelanato na mansão Cada um tá no seu corre Mas pensando bem Quase ninguém quer o anonimato Quatro horas da manhã O nóia tá buscando o topo Louco pedindo pedra afiada O topo é perigoso e se não tomar cuidado Logo cê dá com a cara no chão Quanto mais alto tá Se não tem gratidão Por mais que cê tiver nunca tá bom O topo é perigoso Muitos se perderam lá No labirinto louco Nem sabem quem são e não conseguem se encontrar Pra hoje cê tá no auge A vida é uma loucura Amanhã você pode tá no chão O chão é uma escola e nos ensina A humildade é professora e passa sempre a lição Parece fantástico Esse mundo fantástico A ilusão que prende a sua mente Te faz aparecer no fantástico O topo às vezes é só miragem E sempre o que oferece te entrega Muitos que embarcaram na viagem Muitos que embarcaram na viagem Tá amargando mais de dez Deitado na jega É tá no topo Mas só que a vida não é como quer No tabuleiro Rei e rainha Comanda e faz o que quiser Sempre no corredas de cem Das naves do ano também Mesmo no topo quer ir além Mesmo no topo quer ir além Atrás corola vários morreram Muitos sonharam em chegar em primeiro Quando se deram conta perceberam Que o topo é traiçoeiro E não perdoa ninguém E não perdoa ninguém